Saia ou nós te pegamos. É isso mesmo. Os Estados Unidos deram um ultimato a Nicolás Maduro. Que os Estados Unidos de Norte América estão dispostos a dar-me o que seja. Me alegra. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, os Estados Unidos admitem perdões para Maduro e aliados que enfrentam acusações do Departamento de Justiça. E o país não buscaria uma extradição no futuro. Panamá, República Dominicana e Cuba são oferecidos como países que estariam expostos a resgatá-lo durante uma breve transição. O governo de Biden está negociando secretamente com a ditadura de Maduro. E marionetes do seu governo para que se refugiem em lugar relativamente seguro. Em busca de uma solução para uma alternância de poder pacífica na Venezuela, os americanos estão em negociação para conceder uma espécie de perdão político e uma aposentadoria dourada e, digamos, bem robusta. E seria um paraíso dourado ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca de sua renúncia ao poder e o reconhecimento da vitória da oposição nas relações presidenciais. A informação foi divulgada pelo jornal The Wall Street Journal neste domingo, 11 de agosto de 2024. Conforme a publicação, Estados Unidos estaria disposto a oferecer garantias de que Maduro e os principais dirigentes de seu governo não seriam perseguidos judicialmente. E isso facilitaria uma transição pacífica de poder no país sul-americano. Uma pessoa familiarizada com as negociações disse que os Estados Unidos estariam abertos a fornecer garantias de não tentar a extradição dessas pessoas no futuro. Desde 2020, existe uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Maduro sob a acusação de conspirar com seus aliados para inundar os Estados Unidos com cocaína. A reportagem destaca que a ação internacional pode ser o único caminho para reforçar a saída de Maduro, que no longo período de seu regime autoritário foi responsável pela implosão econômica no país. Além de um isolamento diplomático, e do êxodo de quase 8 milhões de venezuelanos, mais do que Síria e a Ucrânia nações devastadas pela guerra. Ao mesmo tempo, Maduro deu refúgio a gangues transacionais. Segundo acusações de autoridades americanas e colombianas, e permitiu que Rússia, China e outros rivais dos Estados Unidos ganhassem uma posição estratégica no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos reconheceram recentemente a vitória do ex-diplomata Edmundo Gonzalez como vencedor das eleições na Venezuela em 28 de julho, após a oposição de Maduro publicar atas de sessão eleitoral, apontando uma ampla vantagem contra o presidente. A crise política na Venezuela se intensificou após as eleições de julho, nas quais a oposição alega ter saído vitoriosa. No entanto, Maduro insiste que venceu o pleito e se recusa a deixar o cargo. O governo de Joe Biden parece ter decidido colocar um fim na ditadura venezuelana. Pode mudar o destino de toda uma nação. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, comunicou a Maduro que seu tempo no poder chegou ao fim. A mensagem é direta. Ou você sai voluntariamente ou será removido à força. O plano dos Estados Unidos inclui uma possível intervenção militar com o Comando Sul pronto para entrar em ação, caso Maduro não ceda até 5 de novembro do ano corrente, ano 2024. Prazo final dado por Biden. A ideia é que se Maduro resistir, ele será capturado e preso pelo resto de sua vida. Mas há uma alternativa. Blinken ofereceu a Maduro e sua cúpula uma saída. O exílio em um dos três países. Panamá, República Dominicana ou Cuba. Nesses países, Maduro e seus aliados poderiam viver uma aposentadoria dourada. Longe do poder, mas também longe das avaliações e perseguições judiciais que enfrentariam se continuassem na Venezuela. Esse ultimato também tem implicações significativas no cenário político dos Estados Unidos. A liberação da Venezuela seria vista como um grande triunfo para Biden e poderia fortalecer a campanha de Kamala Harris na corrida presidencial. Além disso, ajudaria a resolver a crise migratória venezuelana, permitindo que milhões de venezuelanos retomassem o seu país para ajudar seu residente. Riscos e desafios. No entanto, nem tudo são flores. Maduro está tentando ganhar tempo para obter uma oferta mais generosa. Além disso, figuras como o Diosdado Cabelo, que sabe que não teria asilo em nenhum outro país, complicam ainda mais a situação. O futuro da Venezuela está em jogo e os próximos meses serão decisivos. Será que Maduro aceitará o exílio ou resistirá até o fim? Qual será o papel dos Estados Unidos nessa história? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações sobre estes e outros temas importantes. Muitíssimo obrigado a todos, grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.